A última domigueira de pré-carnaval em Cametá encerrou com chave de ouro. O quadro A Hora da Venenosa invadiu a Praça da Cultura. Esse ano com novidades, olha só. Meu amor, depois de uma conversa maravilhosa com o Boto e com a garça na moradeira, olha só quem está de volta. Ela, a Venenosa, linda, gostosa e maravilhosa. E pra saber mais, sabe de uma coisa? Ela não veio só, meu amor. Ela veio com uma blogueira, uma jornalista, uma estilista, uma cantora. Tá, meu bem, aguarde. Solte a vinheta, meu bem. Meu amor, olha só quem eu encontro. México, pijó. Vocês lembram? Seria, meu bem, seria. Estava dormindo, vinha me acordar. Mas não é dele que eu estou falando. É dela. Ela é tudo, meu amor. Jesse, cadê você? Esse ano eu vou estar com ela. Jesse, estilista, jornalista, radialista, blogueira famosa. Menino, nem eu sabia que eu tinha todas essas profissões. Essas profissões. Menino, mas eu sou humilde e última utilidade, né? E a gente vai fazer a cobertura desse carnaval 2024, sim. Então vamos dançar o Siriá para terminar com chave de ouro. Siriá, né? Alegria total é sucesso no carnaval. É muito alegre, Raquete. E é claro que a gente vai se divertir no trabalho ou não, né, Raquete? Olha só aqui, meu amor. É ele, Joaquim, a famosa Pelazinha. É o Pelé original, não. É a Pelazinha, o Joaquim. Convido o povo a me passar o carnaval de Cametá. Vem me passar o melhor carnaval da Amazônia. É Cametá, o melhor carnaval da Amazônia do estado do Pará. Esse ano eu vou homenagear a nossa grande ilustre, Grãsia Correia, a dona Nádia Marques, violando no samba de cacete. O que você está achando no carnaval 2024, né? Saúl, senhora domingueira. Tudo de bom, tudo de bom aqui em Cametá. Está ótimo. Venha para cá e você vai se divertir. É o Reinaldo Joanequini, é o Pablo Vittar, não. É ele. Você é de onde, meu amor? Meu parceiro, isso aqui é o fofó do bigode e a galera tem que respeitar, mano. Isso aqui é moral, mano. Cametá é o maior carnaval da Amazônia. Jesse, meu amor, tu não sabe quem eu encontrei, pequena? Tu conhece Rodriguinho e Lola? Bora lá, pequena. Bora lá. Oi, meus amores! Rodriguinho e Lola, diretamente de Belém do Pará. Agora, em Cametá, como sempre, as origens maravilhosas. Rodriguinho, Lola. Você vai falar um pouco do repertório que hoje vai rolar aí, do Carnaval de Cametá, que tal sucesso? Zorra, avisar para todo mundo, para geral, que daqui a pouquinho vamos finalizar um de melhores carnaval de todos os tempos em Cametá. Então daqui a pouquinho vamos estar no palco, descendo-lhe a madeira com um show de música boa. Ei, Jesse, meu amor, Lola! Meu Deus, ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela é tudo, mas não é mais perigosa do que a venenosa, né, meu bem? Mas, meu amor, aqui tem espaço para várias venenosas e a gente está aqui com a Lola e eu quero saber qual a expectativa para esse carnaval, Lola. Ai, eu estou maravilhada, muita gente, só gente bonita, gente maravilhosa. Como sempre o povo em Cametá, muito acolhedor, né, recebendo a gente com muito carinho, com essa energia maravilhosa. Esse show promete, viu, gente? O maior carnaval da Amazônia é Cametá, pai! É muita coisa boa! E para a última do Amigueira, meu amor, a gente vai curtir Rodrigo e Lola, então tu vem e te ir embora para o maior carnaval da Amazônia! E vamos dar uma padrinha para a gente de uma música que vão tocar lá, uma música babado que vão agitar, galera! E é nesse clima, meu amor, que a gente vai entrar com folhões no bloco, fala mal e anda junto, porque, meu amor, aqui é muita alegria e eu quero saber, com uma dos colaboradores, como iniciou o nome desse bloco. Meu amor, foi em uma mesa de bar, uma conversa entre amigos, todo mundo começou, ah, um fala mal, o outro fala mal, mas está todo mundo junto. Então nós decidimos, fala mal e anda junto. E assim iniciou o nosso bloco. Eita, coisa boa! E eu acho que eu me enquadro nesse bloco, né, venenosa? Tu anda mal comigo e fala mal de mim? A gente fala mal, mas está aqui, meu amor, no maior carnaval da Amazônia. Mas olha lá, não, ela anda comigo e fala mal de mim. Mas não. O importante é se divertir. No carnaval 2024! Quem nunca falou mal e anda junto? Quem nunca falou mal e anda junto? Olha isso aqui, fala mal das amigas, mas está andando junto. Quem nunca? Amigo que amigo, sempre fala mal, mas está lá, né? Essa se enquadra onde? Na cobra venenosa. Na cobra venenosa, porque dá uma picada e recua sempre. Mas essa noite da última domingueira está linda. Mas o que é isso? Eu já ia correr pensando que é briga, mas não, o que foi? Olha quem eu encontrei. Não é o Reinaldo Janequini, não é o Pablo Vittar. Mas sabe quem é? É o Pedrinho Florato, Florato, sei lá. Ele é do Pipo, Floro, 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 Floro. Tia, calma, respira. É Pedrinho Moraes, aquele homem que é o trava-língua difícil do Pipo, Popo, Popo, Orar alguma coisa. Pipo, Popo, Floro, 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 Floro. Não é nenhum desse, meu amor. É o Alexandre do Pastel. Alexandre do Pastel. Carnaval 2024. Como é que tu fica? De 4, de 12 ou de 8? Como é, babado? Eu fico pulando, me divertindo, me alegrando. Não dou credibilidade a essas mulheres que fazem isso. Gente, fala alguma coisa do Carnaval. Como é que tá o Carnaval de 2024? Tudo bem. Tá tudo bem. Venenosa. Olha aqui o penteado dela, dito. Maravilhoso. Então é isso, gente. É o Pipo, Floro, Floro, Cametaense. Alexandre do Pastel, que veio dançar o Carnaval de 2024 aqui em Cameta, que é o melhor do Pará do Brasil. Vem, vem, vem. Mini Manto, já viu como tá a Praça da Cultura? Tá só um bocado de gente venenosa. Meu Deus, bora correr pro palco, porque a Rodrigo e a Lola já vão entrar. Com certeza que a gente não vai perder esse show por nada. Então bora embora, pequena. Bora embora. E agora pra gente encerrar. É isso. Tu mostra aí um pouco, duas, nove, três. É isso aí, meu amor. E para finalizar, essa última domingueira do Carnaval 2024 daqui do palco central. Nada mais, nada menos que daqui a pouquinho Lola Lamu e banda Lola e Rodriguinho. É isso aí, meus amores. TV Recó, Cameta. É isso aí, a Hora da Venenosa. É isso aí, a Hora da Venenosa. Olha, quero mandar um super abraço aí, Raquete Bastos, Jesse Vasconcelos. É bom demais a gente rir com vocês dois, hein? Gostei bastante. Parabéns a todos que foram aí na última domingueira de pré-carnaval. Que essa semana seja uma semana muito abençoada. no nosso Carnaval Cametaense. Quem ainda não veio para o nosso município estar se preparando, venha. Porque a nossa cidade é uma cidade muito hospitaleira. E muitas atrações vão passar pela Concha Acústica para fazer a alegria de todos os foliões. Lembrando que domingo tem o desfile também das escolas de samba. Mais uma atração à parte para quem gosta de brincar. O Carnaval de Raiz gosta de desfilar em escolas de samba.